O XTR Web contém rico conteúdo geopolítico dos municípios brasileiros, que pode ser visto em seus estados ou no conjunto de todos os municípios da União. Basta escolher a bandeira. As informações estão agrupadas em cinco categorias. Infraestrutura, em Lelaz, Meio Ambiente é Verde, Governo Vermelho, Sociedade Azul e Economia Amarelo ou Ouro. Os títulos na cor azul são links para as informações correspondentes. Ao passar o mouse sobre um link, sua cor muda para laranja, facilitando a seleção. Vamos abrir as informações sobre franqueadores. Vemos a quantidade de franqueadores Master por Estado Brasileiro. Abrindo a visão franqueadores, temos o valor da taxa de instalação requerida por cada um para franquear uma loja. Um clique no cabeçalho da coluna franqueador coloca os dados em ordem alfabética. Igualmente, um clique no cabeçalho da coluna taxa de instalação, tanto a mínima quanto a máxima, as colocará em ordem crescente de valor. Novo clique, reanimará em ordem decrescente. A área superior da página é o nosso guia de navegação. Identifica as informações que vemos na tela, mostra em que página estamos e contém links para outras visões. O link laranja destaca que vemos dados de franqueadores com a quantidade disponível. Podemos acionar os outros links para ver franqueadores por Estado, municípios ou segmentos. A barra de ação logo abaixo contém os botões Exibir e links relacionados. Através do botão Exibir, obtemos mais informações sobre os negócios propostos por cada franqueador. Capital de giro, faturamento médio, número de funcionários, prazo de contrato, prazo de retorno e taxa de franquia. O botão Links Relacionados navega para outros temas que têm relação com franqueadores, mostrando visão semelhante. Fast Food, por exemplo. Nos leva aos dados das redes de alimentação por Estado brasileiro, onde vemos que São Paulo tem a maior concentração de lojas. Para ver o gráfico, basta um clique no botão correspondente. Através do botão Links Relacionados, posso continuar a navegar por temas correlatos, como gastronomia, shopping no Brasil ou retornar ao tema Franqueadores. A área superior da página representa o cabeçalho de cada visão. Sempre informará quais são os dados que estão sendo exibidos. A marca XTR é um link que nos leva de volta à página inicial. O XTR Multiplicando Tempo e Recursos reúne em um só lugar as informações que você precisa para uma rápida análise regional, focada em seus negócios.